Pô, mano, o condicion... Eu acho que é talisca, não é não, o Efirmino? Ah, que tutorial pra quê, porra? Eu sou profissional, me respeita. Pelo entrosamento, pelo entrosamento aí, ó. Agora... Tá, agora, ó, tá dizendo ali que a gente tem zero de entrosamento. Legal, legal. Tá aí, progresso, progresso, progresso. Legal. Tá. Não, cara. Meu Deus, tem o Westwood, que é nome de cigarro paraguaio, Pérez, MC Tominay, eu não conheço ninguém daqui, o cara tá com... O cara veio se apresentar com 39 de ritmo no FIFA 23, velho. Pérez? Cara? Mectonay? Esse aqui? É, ele tem uma defesa aí, legal, físico. Vamos nele, velho, vamos nele, volantão, porque a gente foi meio que inglês, agora a gente já tem zero de entrosamento, a gente tá no caminho. Cara, não tô entendendo muita coisa desse negócio de entrosamento. Agora, ó, pintou uns caras meio azul lá, eu acho que é o país, os três são da mesma liga, mas não tão se conversando, eu acho que eles precisam falar a mesma língua, cara. É o MC Tornei? Indidi? Isso é duríssimo. Caralho, tem o Chaka, é o único inglês que tem. Esse aqui também, né, eu acho que é o Indidi, né, é o Indidi, é o Indidi. O Indidi é um bom, a gente, mano, a gente já tem aí, é todo mundo, até onde eu sei aí, ó, rolar pra cima, pra baixo, todo mundo é da Premiere, velho. Vamos olhar essa meia direita. Ó, é esse aqui, Almiron, Almiron, 86 de ritmo, Almiron. Legal, fez um barulho diferente agora, ó, 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 linkou, linkou, fez um barulho diferente, vocês ouviram? Beleza. Cara, é Nunes, né? Nunes. Nunes. É isso. Aí, legal, legal, entrosamento 4 de 3, legal. Vamos ver o lateral direito. Nossa, não tem inglês, ele. Tem inglês. O Vasques, né? O Vasques, lateral direito aqui, eu acho que, por ser espanhol, pá, não tem nem, é o Vasques. Beleza. Seu amigo. Boa, vai botar o camarada aqui com 49 de ritmo, velho. Bastone, né? Ah, vamos botar o bastone, a gente se, depois, o entrosamento, a gente vê depois, velho. O entrosamento, a gente vê depois. Caralho, velho. O Pepe? Aqui acabou, cara. Aqui acabou. Aqui é um grande cinto muito, velho. É o Peraldi aqui, beleza. Não, reinicia. Pô, é o nosso primeiro, é a nossa primeira experiência com o draft, tá ligado, velho? Ó, ó lá, 12 de 33, o time tá entrosado? Não sei, me parece que não, mas vambora, velho. Não vai ter reiniciar, pô, a gente gastou 300 FIFA Points nisso daqui, cara. Tá, é o Taylor. Beleza. Lateral direito. Pô, ó, temo aí. Ó, é o Malacia, né? É o Malacia aqui, né? Malacia, velho. Não, que isla, o que, cara? O cara é chileno da Libertador, da Unidade Católica aí, velho. Porra. Deixa eu já colocar o... Aí, ó, 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 já vão colocando. O Pepe... É, a gente tá olhando, os caras, a gente... Tão... Tão... Era o Sanches? Meu Deus, eu não vi o Renato Sanches. Eu fui direto na liga, cara. Eu fui direto na liga. Nossa. Mano, esse Gomes é muito bom, não é? Esse Gomes aqui. O Gomes é bom, velho. O Gomes... Eu tomava muito gol de gente jogando com o Gomes. Albamerangue, Albamerangue. Cara, acho que é aqui, velho. Pra começo de jogo é o Alba, né? Não, é o Alba. Aqui é o... Não, é o Alba. Ali era o Alba. Não tinha o que fazer, não, velho. Albamerangue. Ó, meia esquerda, ou lateral direito. A gente, cara, a gente vai... Vamos aqui. Tinha o San... Não, o Sanches já passou. Vocês estão falando... Olha como ele vem. Nakata. A Carteroy. A Carteroy. Cara, infelizmente pro Nakata, eu acho que a casa caiu. Qual botão eu faço pra ver meu time, tá ligado? Prévia da seleção. aqui, ó. Eu tô... Eu tô... Eu tô sem lateral esquerdo. O Mendy? Caramba, mas ele é espanhol, rapaziada. Vamos jogar com o Nakata? Pô, vamos pegar esse Nakatão aqui, né, velho? Porra, Carteroy, velho. Chaterra, uma porra. Aqui não se trata de jogador, se trata da carta, pô. Alguém desenhou aquela carta toda bonitona pra nós não usar, cara? Você tá maluco? Aí, ó, 91, lateral direito, já vem pro pai aqui, ó. Já vamos linkar lá, ó. Já tamo indo. É... Ó, tamo começando a conversar aqui, hein? Tamo começando a conversar. Esse zagueirão, ele vem no lugar do Pepe, por enquanto. Ou não? Pô, deu um link verde ali agora. 24 de 33. A gente já vai descobrir o que é esses links aí. A gente já vai... Se algum de vocês puder ir aprendendo rapidamente aí em outra live de algum streamer que sabe jogar o que é aquilo, pra explicar pra nós aí, eu acho que vai ser interessante, velho. Lateral esquerda aqui, quem? O Dijong? Porra, atacante com 48 de ritmo, velho. Porra, não preciso de jogador pra dar instrução, não. Preciso de jogador pra jogar, cara. Esse Jonathan V... O Moreno? É, então. O Moreno me parece que tá legal o Moreno, velho. Vamos no Moreno. Aqui precisa ser atacante. Nossa. O ator aqui. Tá. Vamos ver o goleiro. Goleiro, a gente tá com esse cara que é da Inglaterra. Beleza. Não, meu Deus. Porra! É do deck, né? É do deck. Tá, beleza. Beleza. O time começa por um bom goleiro. Tá, então vem comigo. O que que é os pontinhos? Porque aqui, ó. Pelo que eu tô vendo, todos esses caras aqui tão com três pontinhos. A gente tá com problema com o Firmino e com o cara aqui da posição errada, tá ligado? E, ó. A gente tem... Ai. A gente tá com problema, na verdade, é no Pepe. No Pepe oito telas. Deixa eu ver. Cara, zagueiro, a gente não tem. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o... Ou o volante jogar de zagueiro. É, eu tô... Eu tô bem. Eu vou pegar esse volante. Só pra ver... Ai. Então, como é que tá isso daqui, cara? O bastone? Vocês querem o bastone? Mas não vai linkar, rapaziada. Não vai linkar, tá ligado? Tá, três lateral esquerda. Inverte agora. Ficou a mesma coisa, rapaziada. O Albamerang. Vamos colocar o Albamerang no lugar do Firmino, por enquanto. Legal, legal, legal. Ó, três pontinhos aqui, três pontinhos aqui, três, três, legal. É... O meio esquerda. Vamos colocar o Smith no lugar do... Ah, legal, 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 legal. Agora, o problema é o zagueiro, né? O problema é o zagueiro. A gente tá tendo problema aí com o zagueiro. Agora... Muda a posição da carta. Eu acho que no draft não dá pra mudar a posição da carta. Dá? Não, né? Ó, vamos passar as cartas ruins pra cá. O Taylor a gente não vai usar. Vamos passar ela pra esse lateral direito que é bom. O Nakata vem pro lateral esquerdo aqui. O Pepe a gente vai decidir. É... O Aitor... Cara, eu tô de olho nesse moreno aí, velho. Vamos ver o técnico. Depois a gente muda. F. Não veio técnico inglês. Cara, a gente pode pegar aqui o italiano, né? O gote, né? Aí eu... Ó lá. Aí foi pra 31. Beleza. Beleza. Cara, o time não tá ruim. O time não tá ruim. É... Jogar a partida se recompensa. Beleza, vamos jogar a partida. O... Seu elenco pode disputar a partida. Editar a escalação. Alguém... Alguém leu aí? Como é que funciona o entrosamento pra explicar pra gente? Porra, cara. Que... Que vagabundice, hein, velho? Tá quase 100%. Tá legal. O pessoal... Salve, Gal. Gal sabe quando vai ter perifericos na lojinha? Ainda não. G3X. Caramba, velho. Não faço a menor ideia, velho. Aqui, na verdade, não faço a menor ideia, velho. Ó, no canto, tá mostrando assim, ó, que tem vários caras da Premier League. Aí, tá mostrando que tem os italianos. Tá mostrando tudo, velho. Mas não me deu muita coisa, né? Basta ler? Muda a formação? Não, pô. Isso aqui é draft. A gente já escolheu a formação. Vamos jogar, velho. Vamos jogar. Muito lero lero, né? Muito lero lero. Salve, Gal. Desde que minha mãe se foi, você tem sido minha companhia por esses dias. Meus Deus, eu me fio, velho. Tamo junto. Tamo junto, velho. Que tenha muita força aí, irmão. Gal já vai gastar seu Celta no FIFA esse ano. Gal, outra novidade impactante no Ultimate Team completamente. A ideia de tornar o modo menos punitivo. Não importa mais se o entrosamento do jogador de zero está na posição incorreta. Ele não perderá mais pontos de habilidade por isso. A cartinha apenas não ganhará bônus a mais. Todos estão livres para se tornar próximo professor Pardal Online. Caramba, e vocês avisam agora. Então, o nosso time podia estar totalmente diferente. Ele não vai perder. Caramba, cara. Não, que goleira não, bicho. Que mentira, mentira. O cara escreveu isso. Ele escreveu isso do nada. Bem-vindos. Olha o nome do time do cara, velho. Meu Deus, aqui virou pessoal. Olha o nome do time do cara. Eu sou Gustavo Villaria e convido na cabine o comentarista Caio Ribeiro. E que partidaça esperamos hoje? Bonitos gráficos, né? Bonitos gráficos aí, cara. Não, que muda, velho. Que muda. Cara, o jogo se resolve dentro das quatro linhas, velho. Ele vai ficar mudando, ele vai ficar fazendo, ele vai ficar gingando. E a gente vai fazer que nem o Popó, velho. Vai dar na cara. Um minuto e trinta, esse jogo já acabou. Pode ficar tranquilo, velho. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. achando que vem coisa boa por aí, Caio. O campeão voltou. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje. Me dá essa bola. Me dá essa bola. Me dá essa bola, porra. Divide bem. Na bola, limpo. Manda pela lateral. Me dá essa bola. Movimentação na venda do campo. Vem substituição por aí. Messi recebe. Salve, Dalgardo. Fala pro Messi. Salve, Caiane. Calma, Caiane. Ó, ó. Tá na pedra. Que pedra? Tamo na pedra? Então toma, ó. Pediu, levou. Pediu, levou. Ó, pediu, levou. Pediu, levou. Pediu, levou. Toque de bola. Ó, girou. Tá aí. Ué, qual? Eu tô chutando com o qual? Peraí. Peraí, peraí. Qual que chuta? Qual que chuta? Tá errado. Peraí. Eu não tô... Não tá chutando com o X. É o X. Não tá chutando com o X. É o B? Peraí, 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 peraí. Parou tudo. Eu preciso personar controle. O clássico. Me dá o clássico. Como é que é o controle clássico? Onde é que é? Controlo básico. Controlo básico. Como é que eu troco? Como é que eu troco? X. Cruzeiro de voltar. Peraí. Não. 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 Controle competitivo. Não. Como é que... Como é que eu troco? Alternativo. Configuração clássico. Alternativo. Selecionar. Tá aí. Tá aí, né? Tá aí. Agora eu tô... Porra, já era pra tá 1x0 pra nós, cara. E tem de Natalho jogando. Tem de Natalho. Com crowd comandando o ataque. Tá impedido. Ha! Pra cima de lá. Olha lá. Relaxa, cara. Já vi que deve ser uma criança de 8 anos jogando aqui contra nós, velho. Ó, ó, ó. Vai sacar? Sacou nada, ó. Ó, ó. Toma. Toma. Aqui pode vir. Pode comemorar, brasileirinho. Primeiro é dele. O que é isso, porra? Quem piscou no olho vermelho. Porra. Caralho, mano. Que bolaço. Chupa, marreco. Porra. Cabeça que pensa. Ah, bala da cabeça dele, porra. Ah, botou na roda, né, Caioba? Tava com saudade, né, Caioba? Porra, fala comigo, Caioba. A criança já deve tá chorando, porra. Passou o controle pro primo. Passou o controle... Ué. De Natalho. Pra empatar o jogo. Aí, juizão. Chutou o pau aí, né? Careta não pode. O cara chutou o pau. Depredou o estádio. Não vai tomar nenhum amarelo. É brincadeira, cara. É brincadeira. Dá pra ver como ele conseguiu achar o espaço na frente do gol. Aí foi só finalizar com precisão pra mandar pra rede. Tem calma, tem calma. O FIFO em forma. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Botou. Tá. É nossa. Aqui é nossa, juizinho. Arrebesso lateral confirmado. Beleza. Segue conduzindo no ataque. Corda da ponta pra dentro. Ué. Ah, peraí, 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 peraí. O controle tá invertido ainda, cara. O controle tá invertido. Eu fiz o gol controle invertido sem saber. É desarmado. Por isso que eu fiz aquele gol. Tentei chutar, ele levantou. Foi uma loucura, cara. Foi uma loucura. De Lourenço. Deixa eu ver, esse aqui é carrinho. Deixa eu ver. Sabe, tse? Ué. Esse é o jogo de paciência. Eles estão procurando espaço na defesa, tocando de pé em pé. Cara, como é que eu vejo se o controle tá normal? Clássico, alternativo. Bola enfiada, chute, poleio cabeceiro, selecionar. É isso, né? Chute. Beleza. Eu quero alternativo. Como é que eu faço? Só voltar? Voltou? Salvou? Beleza. Aí é com ele. O alternativo é chutar no X. Eu chuto no X. Eu chuto no X. Darwin. Ó. 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 Aqui não pega mais. Eu, Ler. Filho do vento. Não adianta puxar, não. Darwin recebe. Beleza. 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 O chutinho. Opa. O chutinho. Agora saiu o chute a gol já. Calma. Beleza. Leobenga jogada. Passe interceptado. Beleza. Aqui é seriedade, porra. Aqui é o ticataca do Galgal. Calma. Trava a bola. Já vem. NDD. Já vem. Beleza. Beleza. Toca com paciência pra tentar desempatar o jogo. Beleza. Agora tá legal. Vamos fechar ele. Vamos fechar ele. Vamos fechar ele. Vamos fechar ele. Desarme. É arremesso por ali. A marcação, ó. A marcação. A marcação. Ai, que cagada. Messi. É o Messi. Relaxa. Messi cruzou no capricho. Não. Beleza. Cara, eu tô Messi. Beleza, Caio. Salve. João. E essa é pra comemorar como gol, vilani. Salvou o time. Nossa. Tira em cima da linha. Essa câmera tá estranha. Vamos ter mais um escanteio. Gal, Gal, sete meses lhe colocando o traigo ela abaixo. Cara, eu não lembro como é que brilha, cara. E a bola muda de lado. Ele lembra. Atenção pra fazer desempatar. E o goleiro pega. Fica com ela. Chama de meu bem. Chama de o que, cara? Salve, Gal. Teremos Riba 2K23. Vai ter. Ai, que toquinho magro, hein? Mal. 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 Vai entregar a bola de graça. Tá de parabéns, hein? Parabéns, campeão. Porra. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Salve. Não, 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 não. Deixou ele falando sozinho. Deixou nada. Mas pra passar um pano na própria bobagem, ele faz o desarme na sequência. Foi bem. Linda enganada, tembezou. Toma, Marreta. Não. Pênalti. Grande chance desvia. No jogo do Lakers ano passado. Uh, tamo junto. Boa sorte do Ficão. Obrigado. Manda um salve pra galera do Grupaço. Grupaço. Enfia nas costas da marcação. Enfia nas costas o que, cara? Quer dizer, o que, cara? Desarme na vara preciso. Manda um salve pra Sarandi, Paraná. Salve, Paraná. Um salve pra Sarandi. Um salve pra Sarandi. Gal, Gal, Flamengo campeão no Corinthians. Beijou. Nada, jamais. Almiron. Faltou, professor. Chega, faz o desarme e arremesso. Que chute é esse, pera? Porra. Vai ter substituição, viu? Impossível pra... É, impossível repetir essa line no segundo tempo. Não. É pra desempatar, atenção. É gol. Vem comigo que agora vai. Manda um salve pros exóticos de Jundiaí e fala pro Cido largar a namorada dele e ficar comigo. Olha como a zaga bate cabeça. Fala pro Cido. Não, não. Deixa uma bola muito tempo dentro da área. O adversário só aproveita e bota pra dentro. De olho no placar. Dois a um. Vinte e três meses. Gal, menor que 33. Manda um beijo pro meu namorado de um ano. Corta o passo. Ah, Juliano. Pênalti. Acabou. Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho... Pensei que eu não tinha visto alguma coisa. Taxa de drible certo. 90%, cara. É uma brincadeira. Não, impossível aqui repetir essa formação. Manda salve pra Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu no RJ. Tamo junto. Cara, vamos botar o Indidi no lugar do MC Torney, que não tá no melhor dia dele. Vamos colocar o Firmino no lugar desse fraco Nunes. Salve, Gal Gal. O Sterling. Salve pra Boa Vista RR e pra minha megera. No lugar do Almeirão. E aí a gente troca esse com ele. E aí tá aí, tá aí. Pode fazer cinco substituições ainda, né? Não dá pra trocar formação, pessoal. E ela autoriza a bola rolando. Segundo tempo. Salve, Gal. Quatro meses, TMJ. Tamo junto. Vem, confia. Vem. Antônio de Natal. Beleza, tem choque. Em pleno 2022, ano de Copa do Mundo, você conhece o Ilone Mais? Sim. Tá fazendo foguete? Salve, Gal. Te amo. Aqui é nóis. Aqui é nóis. Vai ser arremesso. Salve, Gal. Cachorro louco. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Henricã. No lugar, cadê o bolo? De Lourenço. Ah, não foi nada. Não foi. Não foi nada, pô. Tá louco? Só faltava da falta aqui, hein, Divisão. Porra. Manda um salve pra mim. É verdade. Salve, Thaís. Foi nada, cara. Porra. Opa. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Corta o passe. PNJ. Eu esqueci como é cancelação, cara. Como é cancelação? Depois que eu apertei o botão, tá ligado? Bt disse que ia comer um japa hoje. Será que é a linha? Toca a mão. Não, F. Calma aí. A gente tá... Ambos estamos nervosos. Beleza. Estelle. Ai. Nossa. Que passa. E a chapa esquenta. Foi falta. Arbitragem deixa o jogo seguir. Aplica a vantagem. Aplica a vantagem. E lembre-se que não será o campeão dos mundiais. NGG. Toma, Marreta. Pra fazer. Bem no lance. Pega o goleiro. Os torcedores se animaram com esse escanteio. Vilani, é uma boa chance pro gol de empate. Pressão. Recupera a bola no ataque. Isso é bom. Nossa, que chutinho. Pô, cadê a barra do chutinho? Eu tenho que arrumar a configuração, velho. Eu tenho que arrumar a configuração. Não, faltou botão. Segundo tempo. 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Ah, legal. De Lourenço. Sobrou o campo pro time jogar. De Natale. Dois anos nesse burral. Gol! Porra, quem veio do Ronaldão aí, tamo junto, viu? Olha aí, ó. Pra vocês aqui, viu, fenômeno? Porra, tamo junto aí, ó. Todo mundo que veio aí, ó. Do Ronaldão, tamo junto. Salve aí, ó. Já chegaram aí, ó. Já chegaram aí, ó. Já chegaram aí, ó. Golaço do pai. Tamo junto aí, ó. Aí, não para, né? Não para. 3x1 pra nós. Relaxa. Relaxa. Calma, calma, calma. Calma, calma. Desarma. Só na bola. Não. Relaxa. Tamo junto. Ó, agora vamos serenade. Deixei ele fazer 3. Nada, nada. Dois meses, Gal. Manda um salve pra Megera Heloize. Heloize. Salve Megera Heloize. Ah, ele já tá de brincadeira, hein? Que pega o anão, o quê, cara? Gunter. É o... Virou Haas? Nossa, ninguém pega. É o Messi. Ele vai parar. Não para. Bola cruzada, gente. Relaxa. A defesa bem postada. Intercepta a bola no ataque. Gol, velho. De Natale. Gol! Caralho, o único gol... Marca de gol! Será fiel em mim? Não! Caralho, velho. O único gol que a gente fez foi com o controle invertido, velho. Caralho, velho. Não é pra qualquer um. Que voleio foi esse, Caio? Meu Deus. Voleio sensacional. Qualquer outro jogador ia tentar dominar essa bola. Porra, Caioca. Fala que foi na cagada, Caioca. O time não abdica do jogo fora de casa, não. Tem mais posse de bola até aqui. E essa vitória até aqui veio naturalmente. Não, naturalmente. O cara tá lastrando. O cara tá lastrando, cara. Não, não. Não, não. Não, peraí. Tá 70 minutos ainda, cara. Cabe mais o seu rabo, cara. Não, pô. É impossível. O povo não queria ver isso aqui, não. O povo veio aqui pra ver eu ganhar, cara. Sterling tem a bola. Tó, tó. Ai. Boa interceptação. Tava de olho ligado. Opa, pode pintar um contra-ataque aí. Quero ver. Vem contra-ataque. Bagunça na defesa. Ah, aqui tem goleiro, pô. Bola do goleiro. Relaxa. Opa, veio tranquila pra ele. Daquela distância não tinha como perder. Vilani, na prática, ele recuou pro goleiro. Smith Browey. Cochilou. O cachimbo caiu, perdeu a bola. Eu tenho que fazer o tutorial de drible, velho. Porque eu não vou ser... Quem riu, riu. Quem riu, riu. Quem não riu, não riu mais. De Natalha, recebe. Porra, foi nossa última... Primeira e última derrota nesse FIFA. Toca no Enrican. É pra fazer. Ele passou o controle pro Primo, porra. Não é possível, cara. Não é possível. Ele passou o controle pro Primo, cara. Pera, pera, pera. Goleada. Não, porra, pera, pera, pera. Eu achei que ia ser anulado, cara. Porra, no pera, pera, pera. Eu ainda achei que ia ser anulado. E tanto finais. É só esperar o apito final. Goleada decretada. Dá-lhe gal, gal. Parabéns pelo trabalho. Pô, o nosso primeiro gol foi muito mais bonito do todo dele, velho. De Natalha. Calma, vai. Aqui não é bagulho. Olê! Smith, Browey. Fredericks. Esse é Firmino. O Firmino fez nada também, Firmino. A posse volta pra ele. Nossa, pô. Salve, velho. Tic-tac, tic-tac. O relógio passa rapidinho. São 40 minutos da segunda etapa. Salve. Sterling. Beleza, bolão. Mal. Mal no lance. Fica sem a bola, Sterling. Nossa, tô irritado. Tô irritado. Já tô irritado aqui. Leonel Messi. O contra-ataque tá desenhado. Olha só. Pode custar ser igual ao zero de química. O contra-ataque avança. Pegou bem. Leu o cruzamento. Foi decidido. Nossa, que hora. NGG. Confirmado. Mais dois minutinhos pra bola rolar. Relaxa. Messi, pra fazer. Não, arruma a câmera. Sai pela linha de fundo, é escanteio. A gente vai arrumar, a gente vai arrumar, tá ligado? A gente vai arrumar. Bateu curto por ali mesmo. Porra. Lei da vantagem aplicada. Houve a falta. Arbitragem mandou seguir. Porra. Te amo, Gal. Tá buscando espaço ainda. Porra, tá de brincadeira, cara. Não dá tempo de mais nada. Caramba. Derrota em casa. É sempre doido, cara. Não, o torcedor vaiando. Sem motivo, cara. Por que que você... Olha aí, o torcedor foi embora, cara. Sem motivo nenhum, cara. É brincadeira. O cara tá jogando o quê? É PC? O que que é ali, ó? O símbolozão. Caramba, cara. Caramba, cara. Torcida apaixonada do G3X. Foi o primeiro jogo, tá ligado, velho? Foi o primeiro jogo. Vamos ter calma, tá ligado, velho? Vamos ter calma. Vamos ter calma. A gente tá jogando draft, tá ligado? A gente tá jogando draft. Salve, Gal. Salve. Tamo aqui na aula de inteligência artificial do professor Paulo Tado. G3X. Se falou X. Tirei, ó. Tirei, ajeitei, tirei os alerta. Vocês falaram que tava atrapalhando. Beleza. Vamos ajeitar isso daqui. Boa noite. Boa noite. Porque a gente era profissional nesse jogo e tem coisa que eu não quero crucificar os senhores. Mas vocês esqueceram de avisar algumas coisas. Por exemplo, personalizar. Certo? Vamos personalizar. Configurações. Personalizar o controle. É a primeira coisa que a gente precisa fazer. Bola enfiada, chute. É o que a gente tá jogando, né? O alternativo. Só que a gente mudava um negócio, não é? É, ó. Bola enfiada, passe por cima. Cruzamento, cabeceio. Chute, voleio, cabeceio. Ah, passe curto. Beleza. Aqui não mudou nada. LB, corrida. Modificador de chute colocado. Eu tava usando. LT, proteger a bola. Ai. Como assim? O que que é pique? O que que é pique? Correr. Mas o que que é corrida e o que que é pique? O RB é o right boot? Ah, RT é o traseiro. O RT é o traseiro, cara. O left boot, peraí. Eu tenho dificuldade com isso, velho. O que que é o nosso problema aí, velho? Peraí. Ó, RB, corrida. O que que é corrida? O RB é o de cima, né? O RB é o de cima. Gatilho e botão. Não, então. É left button e... E left trigger. Left button e left trigger. O left trigger, o gatilho da esquerda, protege a bola. O gatilho da direita, dá pique. Pique maior que corrida, não é? Agora eu não tô entendendo esse corrida aqui, modificador do LB. Proteger a bola é o left trigger. Beleza. Eu tô com o PS5 também. Corrida é tipo um trote. Ah, beleza. E o pique é o da direita. Beleza, eu tava usando. Isso aqui eu tava usando. Só que... Pô, eu tinha... Os profissionais do FIFA, eles tinham vindo pegar algumas dicas comigo. E a gente fez como se fosse um intercâmbio de dicas, né? Eu dei algumas dicas, eles deram algumas dicas. E aí, nas dicas que estavam dando, eu lembro que eles falaram pra eu mudar o botão da marcação, não é? Solta a marcação. Lembra? O da defesa. Então... Vocês não estavam, né? RT pra você ver os botões da defesa. Pera aí. Defesa. Então, dividida ou empurrar ou puxar. O carrinho é o B. Beleza. Saída do goleiro. Beleza. Conter é o A. Mudar jogador. Beleza. Conter com o companheiro. É o RB. Então... Cercar. Agora eu não lembro como é que... O RB coloca a X. Com o companheiro. Verdade. Era aqui, né? Tá tudo certo? Troca pelo X isso daqui, não é? Ué, eu tô apertando o X e ele não vai. Bite button. Tô apertando. Apertando. Como é que é? Então... Cara, eu vou deixar assim. Eu vou deixar assim por enquanto. Porque isso é uma outra coisa avançada, tá ligado? Mas vou deixar assim. Pelo menos a gente... Né? É... Partida. Sem treinamento. Sem treinamento fornece suporte. A duração de cada tempo. Não, não é isso. Câmera. A gente usava câmera. Câmera multiplayer. Transmissão de TV, não é isso? É transmissão de TV. É oficial, não é? Ou é co-op? Co-op. 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 Vou botar jogador fixo. Vou botar tudo co-op, velho. Pro Club. Vou botar co-op também. Câmera seja o boleiro. Vou deixar profissional. Configuração de câmera. Cara, tinha umas outras coisas aqui que eu não lembro. Eu vou precisar ver, velho. Depois eu vou fazer aqueles collab. Em que eu vou dar algumas dicas de vida pros streamers e pros pro players de FIFA. E eles me dão dica do FIFA, cara. Gráfico. Regras, áudio. Cara, eu achei que o Caiova tava falando demais, velho. Eu achei que o Caiova tava mais, velho. Se não bastasse ficar tomando gol, volume do samba... Aqui, ó. Da transmissão, vamos dar um... Nosso ouvido falando... Vamos gol pra lá e pra cá. Beleza. Isso aqui... Tem mais alguma coisa que eu preciso mudar? A altura da câmera 20 zoom zero. Eu acho que é isso, velho. Pera aí. A altura da câmera 20... Por que que não dá pra eu mexer? Tá dando pra eu mexer? Tira padrão. Ah. A altura da câmera 20... A altura da câmera zero. É isso? Vai na primeira aba do personalização de controle. Colocompetitivo não. Passa com firula automático. Cara, eu queria aquela barrinha do chute pra eu fazer o meu chute... Aquele chute firmeza. Barrinha do chute. Como é que fica a barrinha do chute? Isso daí me dá gatilho, cara. Finalização calibrada. É isso? Tá. Indicador de troca de jogador. Não existe mais? Timed shot calibrada? Basta ler? Pô, mas aí... Vocês estão falando que não tem mais... A barrinha é essa calibrada? Modo competitivo no controle? Sim. Cara, isso daqui não vai dar uma merda. Não vai dar uma merda esse modo competitivo, cara. Eu vou deixar, não. Eu queria a barrinha, velho. Mas vocês não... É chute calibrado. Finalização calibrada. Faça a finalização calibrada tocando X duas vezes. A precisão e o tempo do segundo toque no botão determina o resultado do contato. Toques com o tempo perfeito aumentam a força não recomendada, a pressão do chute. Essa opção é de tocar duas para finalizar no... Cara, isso é timed shot, velho. Isso é outra coisa. Eu quero a barrinha, cara. Ah, na interface? Beleza. Então... Não é acessibilidade? Onde que é a interface? Opções do treinador? Tem que personalizar, né? Pães de jogo? Gráficos? Não, aqui é a opção cabeça panorâmica, velho. É só dentro da partida, né? Ah, beleza. Ó, vamos... Vamos mais um. Eu acho que é só dentro da partida. Não tem nem alt-f4, velho. Não é? Mudou a câmera? Mudei. Não, olha no YouTube que no chat só tem burro. Mas aí você tá escrevendo no chat. Aí parece que, tipo... Tem. Tem opções de jogo, configurações de gráfico. Dentro da partida... O problema é que dentro da partida eu vou ter 30 segundos pra achar. Pera aí, velho. Dá pra achar aqui a barrinha? Tá ligado? Dá pra... Pô, é importante essa barrinha, cara. Sem essa barrinha é difícil, velho. Dá. Personalizar. Aonde que tá escrito personalizar, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Configurações. Personalizar controles. Opções de jogo. Câmera. E aí, aqui dentro. Partida. Gráficos. Vá indo. Vá indo. Não é. Lógico, direito nas opções do jogo. Eu tô procurando personalizações do jogo do usuário. Pra eu colocar a barrinha quando eu vou chutar, tá ligado? Pra eu ver como é que tá a força do chute, velho. Só que cês não me ajudam, cara. Indicador de game tag. Não é isso, velho. Gráficos. Indicador. Não é isso. Não pode ser isso. Indicador de game tag. Não. Em cima. Indicador do jogador. Número do jogador. Nome do jogador. Número do jogador. Nome do jogador. Acessibilidade. Agora virou acessibilidade. Daltonismo. Legenda. Meu Deus, cara. Painel. Vai no painel. Indicador. A gente vai gastar as nossas 10 horas do jogo nisso, cara. Ah, o painel é aqui. Ué, não tem painel aqui, cara. O painel é aqui. Não. É duro, velho. Eu me sinto que a mula tá com o controle e o burro tá falando o que o cara do controle tem que fazer, cara. Primeira opções do gráfico. Selecione se você barra do nome, indicador de jogador ou ambos. Nome do jogador e indicador. É isso? Barra de nome do jogador. Indicador. Nome do jogador e indicador. É isso? É isso? Nome do jogador e indicador. Legal. 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 Vamos mais um draft aqui. Pô, a gente já tá evoluindo aqui, né? Salve, Gal. Salve. Qualquer um já pode jogar o FIFA 23? Eu acho que quem compra... Cara, eu não fiz nada de especial. Eu comprei no... No site lá da EA, velho. Eu comprei a versão ultimate. Tira esse Miba D'Ars e coloca o Sterling. Marreco. Não. Cara, a gente tá no... No... Eu acho que são 10 horas de... Tem 10 horas pra testar o jogo, né? É... Aqui, ó. Salve, Gal. Salve. TMJ. Tamo junto. Ó. Vamos lá. Aqui a gente tá... Vai começar o draft. O draft. Foi. Não sou. Não. 4-3-3 com falso 9? Vambora. A escalação oficial brasileira. A gente vai de Alemanha. Caramba, velho. Porra. É aqui, né? O Lukaku... Imobil. A Itália tá em crise, cara. A Itália tá em crise, velho. É o Gomes, né? O alemão aí, Gomes, velho. O Super Gomes. Aí. Mas aí já tem uma exclamação. Mas agora eu vou fazer o negócio... Eu não vou ligar muito pra posição, não, velho. Caralho. Kewel. Kewel. Eu acho que é isso, né? O australiano Kewel. É isso? Não. Vamos... Cara, já tá linkado. Eles não perdem bônus. Vocês falaram agora que eu posso ser o professor pardal e eu vou montar esse time na base do ritmo, velho. Vamos botar o Lincoln Law aqui. Da tatuagem no pescoço. Vamos colocar... Cara, não tem muito o que fazer, não, velho. Vamos colocar esse aqui, ó. O Douglas. O Douglas Luiz. Brasileiro tem prioridade na seleção do povo. Aqui, cara, vai ter que ser De Bruyne, né? Se eu não coloco De Bruyne, vocês vão acabar comigo, né, velho? Cara, esse ataque tá indo, velho. Esse ataque tá indo. Antony Aguquei. Isso, Antony. Que orgulho, hein, velho? Olha aí. Tem o Rafinha também, hein? Tem o Rafinha que tá no Barça e o Antony que tá aí, mano. O Antony tá no time do Cazão, né, velho? Porra, o Antony tá aí no time do pai, né? Tá aí, vamos. Não, vai ficar essa briga aí no chat, velho. Mas é Antony. Vamos, o Christensen zagueirão aqui do Barça. Aqui eu vou escalar rápido, velho. Senão a gente vai ficar... Que isso? Não, vai ficar assim.